É o reconhecimento de que situações que envolvem crianças e adolescentes que estão em risco, que viviciam violência e negação dos seus direitos humanos, e cuja situação não é encaminhada para soluções no âmbito do próprio país, as próprias crianças e adolescentes podem fazer denúncias ao sistema internacional de direitos humanos. Nós já reconhecemos crianças e adolescentes no Brasil, na nossa própria Constituição, como sujeitos de direitos, não apenas como adultos em miniatura, mas como cidadãos no nosso país. E a comunidade internacional, a partir desse protocolo, também passa a considerar a voz das crianças no mundo.